Bom dia, bom dia galera! Estamos aqui hoje domingão, agora é exatamente 11 e 11 da manhã, aqui em Porto Belo, tá? De frente com Porto Atacadista, bom negócio todo dia, para os outros não para nós, porque gente, a minha agenda era para ontem, descarregamento aqui, mas cheguei aqui como sempre, não tem, não tinha descarga, então tive que ficar por aqui hoje, ontem, hoje né, para ver se amanhã eu vou descarregar, ali para trás também tem dois caminhão que também estão aqui para isso, e olha quem veio ficar comigo, olha, olha quem veio, olha! O meu grande amor veio ficar comigo gente, estamos juntos! Ele veio ficar comigo, porque a gente quase não tem tempo de estar junto, e aí quando surge uma oportunidade, a gente não pode perder né, então ele veio, se privou de ficar em casa, para ficar aqui comigo, e a gente está muito feliz, por poder estar junto, independente de nós estar aqui, na beira da estrada, aqui ó, não tem problema, tá? Longe de tudo, mas a gente está muito feliz, como é que é? A gente está longe de tudo, mas perto de nós, perto de nós dois, então galera eu quis compartilhar com vocês esse vídeo, peraí, e os cachorros também? Não gente olha, os nossos companheiros também estão ali ó, eu só quero falar uma coisa para vocês, é coisa que não falta onde para um caminhão, ou é um cachorro, ou é um gato, ou é uma galinha, ou é um sapo, ou é um galo, ou é um bicho qualquer, ou é um pedindo coisa, sempre tem! Então gente, aí a gente está aqui bem perto de uma pista de pouso, um aeroporto, vou correr aqui ó, ai, para mostrar para vocês, o helicóptero acabou de descer ali, não dá para mostrar porque está longe, mas acho que dá para escutar, tem dois helicópteros descendo ali, um descendo e outro subindo, e nós estamos aqui, e aí pessoal, eu quis compartilhar com vocês a minha alegria né, porque não é sempre que a gente consegue se encontrar, não é sempre que a gente consegue ficar junto, e hoje, ontem e hoje deu certo, a gente se encontrou sexta-feira, meu esposo infelizmente se envolveu num sinistro em São Paulo, por causa de um carro pequeno, que freou na frente de um outro caminhão, o caminhão freou, e ele para não bater na traseira do outro caminhão, porque ninguém espera um caminhão frear assim do nada na tua frente, é, freou também, pessoal, a sorte que ele estava a 40 por hora, porque se ele tivesse mais rápido, ele não estaria aqui hoje, e deu um, deu um, estragou o caminhão, estragou, estourou o cider, a frente do cider, o pallet correu, pegou na gabine lá, não estragou a gabine, mas arrebentou tudo aquela parte onde engata as mangueiras ali tudo, então ele teve que jambrar para poder vir embora, e eu tinha descarregado em Laranjão Paulista, descarreguei em Ribeirão Preto, no Magazine Luiza, e vim, e vim, fui para Araraquara, de Araraquara, troquei, tirei um baú que tinha na, um um pallet que estava no baú, peguei a nota, e segui viagem para, para cá, para Porto Bela, Santa Catarina, aí, pessoal, ele estava no posto 40, na Resbittencourt, já sentido Curitiba, já descendo, aí eu fiz o que, eu saí 8 e meia de Araraquara, vim até o grau 125, porque a gente não pode rodar à noite, né, aí quando foi 4 e meia da manhã, eu saí do grau 125, vim até o posto 40, tomei um café ali com ele, e a gente seguiu para, para Santa Catarina, e aí, a gente passou na Transbem, deixou o caminhão dele, como não ia ter conserto no sábado, ele veio aqui, para ficar comigo, porque senão não ia ter, eu ia ficar sozinha aqui, ele sozinha em casa, então, é, ficou mais, é, cômodo para nós dois, ele ter vindo comigo, é, então, antes a gente saiu, foi no mercado ali embaixo, de Uber, Uber logrou nós, gente, nós fomos logrados pelo Uber, tu acredita, gente, aí beleza, e hoje, hoje, a gente vai, eu, eu vou preparar um almoço pro meu esposo, olha aí, olha aí, mostra aí, é, eu vou preparar um almoço pro meu esposo, tá aqui as turbinas ligadas já, ó, acho que elas quiserem um boião, o que que vai rolar hoje, eu vou falar pra vocês, hoje vai rolar um arroz branco, uma rabada, pra quem não conhece, né, rabada, que eu vou mostrar depois, prontinha, vou fazer uma maionese, pessoal, já tá aqui, ó, meu Deus, ajuda nós, a batatinha, já cozinhei, já, toda picadinha, e uma saladinha de beterraba, e não pode faltar no dia do domingo, gente, eu sei que não, nós não devia tomar, mas a gente toma uma coca-colinha bem geladinha, e nós vamos iniciar livre, bonito, e olha onde que nós estamos, a gente tá na beira da pista, a gente, a poeira é tanta, o vento traz um pó, olha, olha, pessoal, chega, eu vou depois mostrar lá atrás, e aí, olha, nós estamos na natureza, o bom é esse, que a gente ficou aqui, ó, no meio do nada, mas também, é, pensa a paz, a tranquilidade, a única coisa que tem aqui, é o, a pista de voo ali, que os helicópteros, os, o, como é que é o nome daquilo, como é que é o nome daquilo, é, avião de pequeno porte, avião de rosca, e outras coisitas mais, aí eu fico, é, voando aqui por cima, mas isso não incomoda a nós em nada, e estamos aqui, gente, ó, nessa natureza maravilhosa, a poeira, comendo solta no chão, mas nós estamos aqui de boa, pessoal, é isso então, que eu quero deixar para vocês, mais tarde, quando o almoço estiver pronto, eu volto, para mostrar para vocês, como ficou a rabada, porque esse aqui gosta muito, e eu também, com força, aí, eu vou voltar aqui, para mostrar para vocês ali, então, vamos, daqui a pouco a gente volta, mostrando mais para vocês, aí pessoal, eu tive que prender meus cabelitos, para fazer o almoço, porque o vento está muito forte aqui, está voando o cabelo para tudo quanto é lado, e aqui pessoal, eu quero mostrar para vocês, ó, já coloquei o arroz cozinhar também, a rabada está cozinhando ali, né, e aqui, é, vou fazer essa maionese, aqui está os temperos da maionese, ali tem ervilha, tem cenoura e tem milho, vou pôr aqui, vou fazer o creme, bacanizado, e assim pessoal, é, abobrinha, gente, eu comprei abobrinha, eu comprei abobrinha errada, mas eu vou fazer mesmo assim, vou fazer essa abobrinha refogada, e o esposo gosta muito também, né, ele gosta muito disso, e esse vai ser o nosso almoço de hoje, né, muito agradecida a Deus, por esse almoço, e eu vou abrir aqui a panela de pressão, para vocês dar uma olhada, ver como é que é a rabada, aqui é a rabadinha que a gente está fazendo hoje, amor, mais para cima, assim, não, assim amor, baixa um pouquinho, olha aí pessoal, cuidado, que parei isso, tá aqui a rabada, isso aí é tudo água toda, acho que é, olha só o pessoal aqui, é a rabadinha aqui, eu botei água, tá aqui, a minha filmagem está meio arruinzinha aqui, essa aqui é a rabadinha que eu estou fazendo, então pessoal, agora eu vou abaixar aqui a câmera um pouquinho, tá, para vocês verem a minha culinária aqui, ó, não tinha milho nesse aqui, amor? Não tinha? Não, tem lá ainda, sobrou? Mas tem milho lá? Não, é, tem mais devido. É? Aqui também, pega lá para mim, eu preciso botar isso aqui dentro. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E temos aí um maridão com muita fominha Então não deixem de se inscrever no canal De compartilhar De deixar um like, um comentário Porque isso fortalece bastante o canal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto